Aqui, com certeza, é o ponto mais movimentado da cidade de Itapema. Não tem tempo ruim. Mesmo com o dia nublado, os turistas estão aqui firmes e fortes. Você sabe de qual ponto turístico nós estamos falando? É claro que é da orla do bairro Meia Praia. São quase 5 quilômetros de extensão para passear. Aqui, a estrutura é completa. Tem barraca de milho e churros, ponto de cadeira, passeio de banana boat para os mais aventureiros, stand-up, caiaque, aluguel de bicicletas, bares, restaurantes, a orada de Nossa Senhora de Navegantes às margens do rio Perequê, além da beleza natural que toda orla traz. Vereadora Raquel, moradora aqui do bairro Meia Praia, que bom ter você aqui para falar desse local tão movimentado. Tão movimentado que os turistas até se confundem e pensam que Meia Praia é cidade e não bairro, não é, vereadora? Verdade. Esse é um ponto mais procurado aqui da nossa cidade, o nosso calçadão, o nosso bairro Meia Praia. Um ponto que todos os horários é muito cheio de pessoas, é lotado. Eu particularmente amo esse lugar, porque eu moro aqui já há muito tempo e eu vivencio Meia Praia todos os dias. São famílias brincando no calçadão, jogando vôlei, famílias tomando chimarrão, fazendo roda de conversa. Então, você que não conhece Meia Praia, eu convido para vir aqui presenciar o nosso calçadão, o nosso bairro mais procurado da cidade. E como a vereadora falou, não tem horário. Aqui o calçadão, a praia está sempre lotado. Em breve, o cenário por aqui deve mudar, com a extensão da faixa de areia de 30 para 60 metros de largura. além da abertura de uma avenida beira-mar.